Daniel, o título da sua tese é Viabilidade de Implantação de um Contrato Futuro de Arroz no Brasil. O que você estudou exatamente no seu trabalho de doutoramento, Daniel? Bom, primeiro, olá, obrigado pelo convite, Rodrigo. Bom, no meu doutorado, durante o meu doutorado, a minha pesquisa tentou envolver o setor orizícola brasileiro e tentamos identificar qual seria a viabilidade de implantar um contrato futuro de arroz no Brasil, sendo o arroz um setor muito importante para o agronegócio brasileiro, mas ainda carente de estudos econômicos sobre o setor. Então, eu já vinha estudando o setor orizícola desde o meu mestrado, primeiramente tentando entender o que tinha determinado certas mudanças de comércio no setor orizícola brasileiro. E um segundo passo no doutorado, eu quis entender melhor essas dinâmicas de gestão do risco e a possibilidade de se implantar um contrato futuro que pudesse ajudar, auxiliar produtores e indústrias beneficiadoras a transacionar o seu arroz e mitigar certos riscos de variações de preço. Daniel, só para que a gente possa entender, para quem não conhece com tanta proximidade a economia, um contrato futuro é um contrato de garantia, de RED, se eu não me engano na pronúncia correta, em que eu garanto um preço, se eu sou produtor, eu faço contrato com o comprador e a gente combina um preço a ser pago dentro de um período X, um ano, por exemplo. Assim, quem está produzindo já sabe de antemão, com uma antecedência, quanto vai receber por aquela produção. Quem compra pode ganhar lá na frente, pagando um preço acertado no contrato, menor do que estaria valendo a commodity quando dá transação de fato, é isso? Isso, a lógica é essa. Então, vamos passo a passo para quem nunca ouviu falar no que é o contrato futuro. Então, suponha que hoje eu sou o produtor de arroz no Brasil, vamos supor que tenha um contrato futuro de arroz. Eu quero garantir, eu vou colher, estamos agora em agosto, eu vou começar a plantar o arroz em setembro e a colheita vai se iniciar a partir do fim de janeiro, início de fevereiro. Eu não me lembro ao certo os prazos, porque eu não sou um engenheiro agrônomo, mas se um agrônomo me vê pode até ficar bravo, mas eu coloco aqui as minhas desculpas, caso eu tenha errado o prazo de colheita do arroz lá no sul do Brasil. Então, eu sei que eu vou colher por volta de fevereiro esse arroz, eu olho lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro e vejo que o preço futuro no contrato de vencimento mais próximo do momento que eu colhei, então vamos supor que seja um contrato de março, não existe esse contrato, é só uma suposição. Esse preço futuro seja de 20 reais a saca. 20 reais é um valor muito baixo, mas só para exemplificar ficar mais fácil. Hoje, eu tenho pego a minha série histórica, eu, produtor, posso olhar o quanto que variou a série histórica e vejo que nas últimas safras, esse preço futuro, ele estava abaixo, o preço no momento de venda, em fevereiro, estava abaixo de 20 reais. Então, para mim, eu garanto pelo menos 20 reais, sabendo qual foi o meu custo de produção, vendo aquele preço na liquidação do contrato, eu recebo 20 reais. Se, por acaso, o preço futuro tiver 25 reais, eu deixei de ganhar 5 reais, mas eu garanti pelo menos um preço pelo qual consegui me planejar. Se ele for abaixo, por 18 reais, quer dizer que eu deixei de perder 2 reais vendendo no mercado spot, o mercado à vista, como a gente chama. Por outro lado, também as indústrias podem ter interesse no contrato futuro, as indústrias, players que vão exportar, e outros agentes no mercado, grandes redes de supermercado que compram arroz em larga escala, eles podem se interessar em fechar um contrato futuro, naquele momento que esteja colhendo arroz, no momento que ele precisa do arroz, então, a indústria beneficiadora vai precisar do arroz em algum momento do ano, ela vai fechar um contrato futuro de um preço determinado, tentando se precaver de uma oscilação para cima. Então, ao contrário do produtor que deseja um preço mais alto, a indústria beneficiadora vai desejar um preço menor. Então, ela vai fechar um contrato futuro, caso ela veja que o preço futuro seja vantajoso e esteja em um patamar menor do que aquilo que ela espera que esteja no momento o preço à vista. Então, são agentes de mercado tentando garantir e mitigar esses riscos. Essa é a vantagem do mercado futuro. Você consegue se planejar. E você analisa a viabilidade de implantação, isso a gente evidentemente deduz que no Brasil não há um contrato futuro. E você foi entender também, pode nos explicar, por que no Brasil o arroz, como você destaca, que é uma comodidade tão importante para o agronegócio, especialmente para a segurança alimentar do Brasil, por que não se tem contratos futuros no Brasil? Essa é uma questão interessante, não é um problema específico do setor orizícola. Nós temos muito poucos contratos futuros negociados no Brasil. Se você for pegar a Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de mercados futuros no mundo, eu não vou me lembrar ao certo quantos contratos futuros agrícolas tem na Bolsa de Chicago. Já foram criados diversos contratos, mas só para citar um exemplo, o contrato que fracassou, foi criado, ficou alguns anos e fracassou, existiu no passado, durante a década de 80 para a década de 90, um contrato futuro de queijo cheddar. A gente não tem um contrato futuro de leite no Brasil e eles já tiveram até contrato futuro de queijo cheddar. Eles têm contrato futuro de xarope de milho, que é um adoçante que eles usam para refrigerante no lugar de açúcar, é um high maltose, é um procedimento mais alto. Mas enfim, eles têm contratos futuros e até subespecificações de derivados agrícolas. Nós temos no Brasil hoje só seis contratos futuros agrícolas. Temos soja, milho, café, boi gordo, etanol e açúcar. Sendo que etanol e açúcar são contratos que estão patinando desde que foram criados com muito pouca liquidez, muito poucas transações. Porque talvez os produtores e principalmente a indústria, a agroindústria, eles ainda não operam esses contratos por não ter tanto conhecimento, não ter tanta necessidade ainda de operar contrato futuro. Pode ser que tenha vantagens maiores fazendo contrato a termo direto com o produtor. Mas a gente vê que nos Estados Unidos, a agroindústria é muito mais profissional nesse aspecto, opera contrato futuro. Mesmo o que a gente tem aqui, os chamados cooperativos, eles têm associações de produtores de grãos que estão sempre operando o contrato futuro, já colocando o trigo, a soja, o milho, que eles ainda nem produziram para duas, três safras, para frente negociando o contrato futuro. E no Brasil, o volume de transação é muito pequeno. Então, nós temos outros comodos agrícolas muito importantes que ainda nem tem contrato futuro. Vamos citar aqui o próprio arroz, o algodão. O algodão teve um contrato no passado. Temos aí a cadeia citrícola, suco de laranja, que nós somos o maior produtor mundial de laranja, de suco de laranja, maior exportador mundial também. Carne de frango, não temos contrato com carne de frango, não temos contrato para produtos lácteos, não temos contrato para suínos. Aí você pode citar outros setores importantes, mandioca, feijão, para segurança alimentar também, trigo. Não temos contrato futuro para nenhuma dessas comodas, inclusive o arroz. E por quê? Tem alguns motivos que possam explicar de maneira mais ampla, mais geral e que passem por esses produtos de maneira geral? Os motivos que levam o produtor não recorrer a esse tipo de proteção? Bom, na minha opinião, na minha opinião e no que nós lemos na literatura, a razão principal pelo fato de produtores, e principalmente indústria, a indústria é a maior demandante de um contrato futuro, agroindústria, agroindústria, exportadores, falta de conhecimento, de outros mecanismos. Para você, se eu pensar um produtor lá no interior do Mato Grosso, o Mato Grosso até não é um bom exemplo, porque o Mato Grosso é uma fronteira agrícola, mas que você tem produtores muito avançados tecnologicamente e inclusive operando em contratos futuros de soja, de milho. Vamos citar um produtor aqui no interior de São Paulo, para a gente não falar outra região, ele tem 50 hectares, ele está lidando com problemas de inflação, ele lida com problemas com juros de financiamento, ele não tem capacidade técnica, conhecimento ou não tem nem às vezes a motivação, tempo, recursos, tanto intelectuais quanto financeiros, para correr atrás de um novo mecanismo. Ele está tendo que literalmente se virar nos 30. E existe ainda uma cultura na agricultura brasileira, muito pouco desenvolvida nesse aspecto de buscar outras ferramentas gerenciais para o agronegócio, diferentemente do que a gente vê em outros setores como tecnologia de formação, indústria, que estão sempre ligados, tem que estar ligados com o que acontece internacionalmente, porque tecnologia barateia custos e gera competitividade. Como aqui a gente ainda tem terras mais baratas, produtividade elevada, talvez outros aspectos que levem o produtor e a agroindústria a serem um pouco cautelosas nesses mecanismos. Então, o produtor ainda está bastante distante da bolsa, por exemplo. Distante, isso. Agora, a maneira de atuar do governo brasileiro com relação à agricultura, em alguns setores, não sei se o do arroz especificamente é assim, o governo garantindo preços muitas vezes, comprando estoque, vendendo, isso também acaba desestimulando a confecção desses contratos futuros? Sim, completamente. Não vou dizer que o governo brasileiro é um subsidiador ou aplica diversos mecanismos de subvenção. Você pegar o próprio mercado europeu, o mercado americano, eles têm muitos ferramentos de subsídios. Mas o que impacta, que isso é estudado na literatura, intervenção governamental no setor, ela é estritamente conectada ao fracasso de um contrato futuro. Então, você tem diversos aspectos que podem levar ao fracasso de um contrato futuro. A principal, ou uma delas, é a intervenção governamental. Porque qual é a motivação de um produtor? Depois eu já cito o caso da indústria. Se um produtor operar um contrato futuro, sendo que ele sabe, ele espera, ele tem uma expectativa racional. Que no momento que o preço dele cair abaixo de um certo patamar, o governo intervém dando recursos para garantir um preço mínimo, que seria o custo de produção dele. Ou, por outro lado, qual o interesse de uma indústria fechar posições no mercado futuro, se no momento que o preço subir em um certo patamar, o governo não deseja que o preço suba para controlar a inflação, exolve estoques que eles têm, estoques públicos de arroz, por outro caso, e o preço cai. Então, você sabe ali que o preço vai ficar em um patamar. Então, a intervenção governamental, ela desestimula a operação do contrato futuro. Nós temos outros aspectos que podem ser desestimulantes para o contrato futuro, que foi até estudado na tese. Por exemplo, o tamanho de mercado, se você tem um mercado muito pequeno, com pouco volume de produção, não é o caso do arroz, o arroz é um mercado que produz cerca de 12 a 13 milhões de toneladas por ano, é a quarta principal, a quarta cultura, a terceira cultura granelera, atrás de soja e milho, e se você pegar em termos de produção de volume, a quarta, atrás de cana-de-açúcar também entra nesse meio. Não estou considerando aí as agroindústrias de proteínas, carnes, bovinos, suínos e frangos. Então, o tamanho do mercado é importante, é importante a questão do Estado, concentração da indústria. Então, se você tem um setor agropecuário com muitos produtores, mas você tem uma indústria muito concentrada, entre poucas agroindústrias, também desestimula o sucesso de um contrato futuro, porque no momento que você tem indústrias muito fortes, elas podem ter um certo poder de monopsônio sobre o produtor, ou seja, ela pode determinar, de certa forma, o preço de mercado, e ter um poder de mercado sobre esse produtor, onde ela nem vai procurar um contrato futuro de PKV, sendo que ela controla o preço de mercado, no patamar que ela deseja. Então, são alguns aspectos que se a gente for estudar, identificou que, no caso do arroz, o grande problema que você tem hoje é a intervenção governamental. Apesar de, desde a década de 90, com uma restrição fiscal, desde a política fiscal contra acionista, que foi necessária ser implantada para se estabelecer o sucesso do plano real de controle da inflação, essa política contra acionista do início da década de 90, ela levou uma queda drástica nos recursos destinados à subvenção para a agricultura brasileira. Aí eu estou falando de preços mínimos, aquisição de estoques, empréstimos para escoamento de safra, diminuiu muito. Três setores ainda são, ainda recebem subvenções acima da média, mas não naqueles mesmos patamares do passado, que seriam setores de segurança alimentar. Arroz, trigo, sabendo que a gente importa em torno de 50% da produção de trigo, os outros 50% que nós produzimos aqui são muito regulamentados pelo governo. Então, o governo sempre entra se o preço do trigo cai muito para não deixar que esses produtores vão para a soja, por exemplo. E entra desovando estoques para não deixar que o preço do trigo suba muito e isso impacta o preço do pãozinho para a dona de casa e isso leva a um impulso flacionário. A mesma coisa com o arroz. O arroz é consumido diariamente nas mesas de todos os brasileiros. O milho é outro produto muito subvencionado porque o milho é usado em basicamente diversos produtos que nós consumimos alimentícios. Então, no arroz, no caso do arroz, a gente viu que ainda existe, o produtor de arroz fica bravo comigo, mas ainda existe uma certa participação ativa do governo até mesmo na questão de rolamento de dívidas. Então, você tem muitos produtores nesse setor endividado ainda conseguem estar na atividade porque você tem um certo novos recursos entrando para amortizar essas dívidas, a dívida prolongada a longo prazo, o que não é ruim para o setor, é bom, mas o setor tem que aprender novos mecanismos profissionais para tentar mitigar esses riscos, não ficar sempre a dependência do governo. Enquanto o governo participar, esses players não vão ter, não vão demandar novos mecanismos. Daniel, um outro fator, eu queria te perguntar qual a importância e talvez dar uma olhada no panorama histórico de alterações, que é a posição do Brasil como importador ou exportador, no caso de arroz. Isso tem um impacto também para que o produtor e a indústria procurem contratos futuros ou isso não importa muito? Sim, é muito impactante quando você tem um setor, um comércio internacional intenso dessa comódia, principalmente exportação. Você, quando você tem um setor, quando o país tem um setor produtivo que atende seu mercado doméstico e sobra um excedente para ser exportado, ele naturalmente está visualizando quais são os mercados internacionais que ele vai atuar. Então, se eu pegar a soja, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, nós temos grandes clientes na Ásia, principalmente na China. A China cresceu muito, o consumo, cresceu a economia, cresceu o consumo de proteínas, o que frango e porco necessita para se alimentar, ração, e ração é feita a partir de soja e milho. O Brasil tinha excedente de soja, tinha áreas para produzir soja, aumentou sua produção, aumentou suas exportações. Só que você tem um risco nessa negociação porque você não está só a depender de um mercado internacional que você não sabe quais vão ser as flutuações na demanda daquele mercado, mas tem um risco também de câmbio. O câmbio pode variar do dia para a noite e isso pode impactar na receita média a se receber do rédea exportador, do próprio produtor que está fazendo essa exportação. Então, existe até a possibilidade de fazer um rédea de câmbio. No caso do arroz, nós temos aí um, tivemos um panorama anormal, vamos supor assim, do que vinha até a década de 90, que com o estabelecimento do plano real, com a abertura econômica brasileira e com o estabelecimento, o advento do Mercosul em 95, simultaneamente em intervalo de cinco anos esses três acontecimentos, isso nos tornou um país integrado comercialmente com as outras nações do Cone Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, onde não se aplicava tarifas alfandegárias aos produtos importados desses países e aos produtos que nós exportamos para esses países. Ao mesmo tempo, para o sucesso do plano real, nós tivemos uma taxa de câmbio muito valorizada. Então, o real valia muito. E o real valendo muito ficava mais barato comprar dos nossos parceiros comerciais. nossa produção de arroz está situada no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. 80% da nossa produção está nesse sistema irrigado, áreas que a gente consegue fazer produção em larga escala irrigado. Outras áreas fronteiriças em Argentina e Uruguai também possibilitam a produção de arroz. O que aconteceu nesse período? Tanto a Argentina quanto o Uruguai, que não eram grandes produtores de arroz, não são grandes consumidores de arroz, passaram a produzir arroz e exportar para o Brasil. O Brasil comprava arroz mais barato dessas nações do que ele mesmo produzia. Então, você teve um impulso de importação de arroz. Aconteceu que a partir de R$2.000 o real começou a se desvalorizar, não foi mais tão vantajoso importar arroz. Essas importações perduraram, mas foram reduzindo ano a ano. Até que nas últimas duas, três safras nós tivemos um inverso. O que aconteceu? A demanda no mercado doméstico é constante, a população não cresce mais as taxas do passado. Hoje, muita gente come fora de casa, o hábito alimentar está mudando da população. A renda cresceu, então, quando a renda cresce, as pessoas tendem a migrar de um bem inferior para um bem que a gente chama normal. Então, as pessoas tendem a deixar de consumir batata, arroz, carboidrato básico e vai consumir mais carne, porque tem dinheiro para comprar carne, proteínas. outros alimentos. A própria mudança de hábito alimentar também impactou. Então, a demanda foi bastante constante. Nós tivemos um crescimento de produtividade e nós tivemos um pequeno excedente e passamos a exportar. Só que as nações vizinhas do Uruguai e Argentina, apesar de elas terem diminuído as exportações delas para o Brasil, elas passaram a se especializar em ser produtores eficientes de arroz e abastecer mercados demandantes de arroz internacional, principalmente no Oriente Médio. Então, quando eu visualizei esse trabalho, eu pensei também no caso dos hedgers exportadores, supondo que o Brasil permaneça com esse potencial no futuro de ser um exportador de parte de sua produção e com o Uruguai e a Argentina exportando basicamente 100% do pequeno volume que eles produzem, mas que já são representativos no comércio internacional de arroz, nós teríamos ali potenciais demandantes por um contrato futuro visando esses mercados internacionais visando mitigar todos esses riscos envolvendo uma transação internacional porque é um mercado que não se conhece, tem o risco de câmbio, que também ele vai fazer um hedge de câmbio na própria bolsa de mercadorias e futuros. Daniel, observando o cenário todo do Brasil e do setor, a tua tese busca viabilidade para isso. A gente encontra uma grande viabilidade de maneira geral ou a falta de estímulo, enfim, os fatores todos que desestimulam isso são maiores do que os fatores que nos levariam, ou na verdade o mercado, levariam o mercado a buscar esse tipo de hedge. Academicamente, fazendo ciência, fazendo ciência humana, é difícil a gente apontar, não tem um cálculo que vai nos dizer é viável ou não é viável, a gente tenta interpretar cada um dos parâmetros analisados e tirar uma conclusão ou algumas considerações em relação a isso. Então, na minha tese, eu analisei em forma de artigos em capítulos, o mesmo problema, mas sobre óticas diferentes. Então, só para responder a sua pergunta, eu já explico o que foi cada um dos capítulos. existem sim mais condições do que menos condições para criar um contrato futuro no Brasil. Existem muitos parâmetros que se mostram favoráveis à criação de um contrato futuro de arroz no Brasil. Mas existem ainda alguns parâmetros que são necessários cautela para se criar um contrato. Um deles é a intervenção governamental. Enquanto a gente não souber qual será o papel do governo federal no mercado de arroz a gente não tem como a bolsa que seria principal interessada em criar um contrato futuro ela não vai se arriscar em criar um contrato futuro de arroz se ela sabe que o governo ainda atua de forma pesada nesse mercado embora essa forma pesada seja muito mais leve do que foi no passado. Então, quais foram esses parâmetros analisados? Eu já disse aqui que em um dos artigos nós fizemos uma análise mais descritiva dos principais pré-requisitos necessários para se criar um contrato futuro de arroz então nós vimos que favoráveis ao mercado você tem um mercado muito grande são 12 milhões de toneladas produzidas ao ano tem uma infinidade de produtores então você não tem uma concentração de produtores produtores de tamanho de propriedades distintas a produção ela é concentrada no Rio Grande do Sul mas ela é pulverizada os outros 20% no Brasil inteiro no sistema de sequeiro que a gente fala mas pelo fato de se ter 80% da produção 75% da produção concentrada no sistema irrigado no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina então você tem uma região de referência para se ter um contrato futuro referenciado àquela região então qual é o tem o problema quando você tem por exemplo o caso do feijão no Brasil você tem quatro tipos de feijões produzidos em larga escala no país então qual seria o contrato futuro de feijão seria do feijão carioquinha do feijão verde enfim você não tem uma homogeneidade e no caso do arroz você tem 80% é o arroz longo fino tipo 1 produzido no sistema irrigado naquela região do Rio Grande do Sul onde está concentrada grande parte das indústrias arrozeiras então um mercado um contrato que atendesse aquele mercado que referenciasse aquele mercado atenderia em grande parte os players atuantes no setor orizícola não existe uma concentração de indústria até menor do que em outros setores por exemplo você pega o setor de o nosso contrato futuro hoje mais líquido na bolsa de mercadores e futuros na BMF Bovespa é o contrato do boi gordo boi gordo e café são os dois e o boi gordo você tem grandes empresas grandes agroindústrias atuando você tem grandes grupos inclusive o maior grupo mundial atuando para o setor de proteínas é brasileiro e isso não impediu que esse contrato futuro tivesse uma liquidez mas o que a literatura diz quanto mais concentrado for a agroindústria como expliquei anteriormente menos favorável é o cenário para um contrato futuro no caso do arroz ele é menos concentrado do que outras indústrias outros setores agropecuários que já tem contrato futuro como o caso do boi gordo como o caso do etanol e do açúcar você tem como eu disse uma intervenção governamental que é o lado negativo para o contato futuro e você tem pouco conhecimento de outras ferramentas de gestão por exemplo não se tem grande utilização de contrato a termo que é aquele contrato feito entre a própria agroindústria e o produtor que seria a gente pode dizer que um passo intermediário no entendimento de como se atuar no mercado futuro então se você não tem um setor que atua nem no contrato a termo imaginar que só criar o contrato vai criar a demanda pelo contrato seria um pouco ingênuo então esse foi um artigo que mostrou essa relação o que é positivo e o que é negativo mas existe um outro aspecto outros dois aspectos importantes é um aspecto importante para o pré-requisito de criar um contrato futuro é a questão da volatilidade de preço então quanto mais volátil for o preço quanto mais o preço varia ao longo do ano safra a gente pode dizer assim maior é o risco que se tem o produtor rural que é o maior risco que a indústria tem porque ela nunca sabe onde que o preço vai estar no momento que ela demandar no momento que o produtor estiver vendendo sua produção então nós aplicamos alguns ferramentais metodológicos para analisar o risco de preço nós olhamos a volatilidade a dispersão desse preço mas fomos além e olhamos qual é a magnitude do risco de preço então aplicamos algumas ferramentas de mensuração de risco olhando no lado do produtor na cauda esquerda da distribuição o que é isso? então nós olhamos pegamos alguns benchmarks o custo de produção é um benchmark então dado o momento em que o preço está abaixo do custo de produção nós analisamos o risco e tentamos quantificar a magnitude desses riscos e comparamos o arroz com outras culturas que tem o contrato futuro na bolsa de mercadorias futuros no Brasil as outras seis comodidades que eu falei o que nós encontramos é que o arroz é a comodidade com maior risco de preços e mesmo quando você coloca exclui dessa mensuração a participação do governo ainda assim o arroz tem um risco maior do que a segunda comodidade que seria o milho então existe sim potencial no aspecto de risco de volatilidade para se ter um contrato futuro de arroz e um terceiro se me permite a gente está dentro do tempo o terceiro aspecto que nós analisamos é a possibilidade de se estabelecer um hedge cruzado com outro contrato já existente então nós tentamos realizar um contrato futuro de arroz internacional que seria o contrato futuro de arroz na bolsa de Chicago que é o contrato mais negociado do mundo e dois contratos futuros de comodidades graneleiras no país que seria o contrato de soja e de milho ou seja se nós identificamos que o produtor ou a indústria de arroz orizícola no Brasil consegue fazer o hedge cruzado com qualquer um desses contratos quaisquer desses contratos a gente pode identificar opa se for criar um contrato futuro de arroz pode ser que se crie certa concorrência com esses contratos que já permitem fazer o hedge de arroz muito bem desculpa enfim hoje começa o horário eleitoral gratuito tenho que te agradecer pela participação muito obrigado muito obrigado Música